Olha, uma pesquisa, gente, sobre hábitos de consumo mostra que os livros físicos resistem ao tempo e ao avanço também da tecnologia, quando o assunto é a preferência aí de cada leitor. Andrei não esconde o gosto pela leitura. E pra ele tem que ser do modo tradicional, com livro físico. Eu até tentei ir pro e-book, comprei Kindle, tentei mesmo fazer a transição, mas não consegui. Acho que é o prazer de ter em mãos o papel, e eu cresci aprendendo a ler com histórias em quadrinhos, com livros. Então acho que é o prazer, aquela lembrança da infância. Ele conta que a preferência por livros impressos é compartilhada por amigos, que fazem parte de um grupo para a troca de experiências sobre obras, principalmente quadrinhos. Vamos falar sobre quadrinhos e eu também faço parte de outro grupo de Rio Preto, que é o Crossover Nerd. Então a gente até faz resenha de quadrinhos, faz podcast de quadrinhos, de cultura pop em geral. Então a gente está sempre acompanhando ou trocando quadrinhos, emprestando um para o outro. Diferente dos DVDs e dos CDs, que foram substituídos por plataformas digitais, os livros físicos ainda permanecem na preferência dos consumidores. É o que demonstra uma pesquisa divulgada no ano passado a respeito dos hábitos de consumo dos brasileiros. 50% dos entrevistados responderam que preferem ler livros assim, impressos. Uma outra pesquisa também aponta que 80% das compras de livros feitas pela geração Z, ou seja, pessoas que nasceram a partir de 1997, são de livros impressos. Neste sebo, que funciona há 19 anos no centro de Rio Preto, o movimento é grande, mesmo com as novas tecnologias. E segundo o proprietário, aumentou após a pandemia. Eu acho que a pandemia, o tempo da pessoa parada em casa, muita gente desenvolveu o hábito de ler, né? Não tinha muito o que fazer, às vezes cansava de ficar no celular. Então muita gente começou a desenvolver o hábito da leitura. O proprietário conta que os clientes justificam a preferência pelos livros físicos. Até por conta de no passado ela ter começado desde criança com livro físico, então tem essa parte sensorial, tem gente que relata até do cheiro do livro que o livro traz. E se engana quem pensa que os jovens não se interessam mais por leitura. A gente tem público de todas as idades, embora pode parecer uma surpresa, mas a gente tem percebido um crescimento grande do público jovem aqui na loja. Bastante gente nova frequentando a loja. Eu ia comentar exatamente isso, né? Remete à nossa infância, a tantas lembranças e aquele cheirinho que tem o livro, né? Eu sou a moda antiga, eu também gosto dos livros físicos, né? Que a gente pega na mão, que você senta lá no sofá, deita na cama, lê e aí você viaja, né? Porque é uma viagem realmente, uma viagem cultural aí. Uma pena que o hábito pela leitura está sendo perdido aí com o tempo, né? Por isso que a gente tem que incentivar cada vez mais os nossos filhos, as crianças, porque começa desde pequenininho, desde o berço.